Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de midiô no muro da rodoviária urbana, são imagens do nosso Motolink, uma vez que ontem os funcionários rodoviários da FAO se reuniram e decidiram que caso não haja um entendimento de aumento em relação aos seus salários, eles vão parar, são trocadores, motoristas que dizem que cerca de um ano eles não tem sequer um centavo de aumento, telespectador também tem imagens da sede da empresa da Friburgo Auto Ônibus, a gente percebe essa crise envolvendo os funcionários da FAO e a sua direção, Vamos buscar maiores informações com o Midiouro Muro, que vai explicar ao telespectador da Nova TV a respeito dessa assembleia que houve no sindicato dos rodoviários, segundo informações que chegam à redação, houve também representantes da Confederação dos Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Midiouro Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Midiouro Muro, você vem acompanhando há alguns dias essa possibilidade de greve envolvendo a Friburgo Auto Ônibus, uma vez que os funcionários alegam que cerca de um ano eles não têm aumento. O que você sentiu em relação aos funcionários da FAO desta falta de aumento? Bom, Marconi, todos são unânimes em dizer que precisa ser feito algo em relação aos seus salários, ou seja, a sua remuneração. É necessário que haja um consenso dos donos da empresa, dos responsáveis pela empresa, que nesse consenso o objetivo desses profissionais, tanto motoristas como cobradores, seja respeitado e que os mesmos façam com que esse aumento venha a acontecer. É importante frisar, Marconi, que a FAO, a Friburgo Autônus, por ser a única empresa que presta serviço no nosso município, não pode permitir que problemas venham a acontecer envolvendo a população. Ou seja, se a empresa não chegar a um consenso com os seus funcionários, mais uma vez quem vai pagar o preço vai ser a população de Nova Friburgo. E isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. É uma empresa que presta serviço, então como prestadora de serviço ela tem direitos e deveres não só com os seus funcionários, mas também com a população. Daqui a pouco a gente vai tentar falar com a testemunha Y, que não quer se identificar, é um funcionário da empresa, para expor o sentimento deles em relação a essa falta de aumento. Informações chegadas à redação, que a Friburgo Autônus, salvo o maior juízo, atrela o aumento desses funcionários ao aumento da passagem. A gente não sabe se de fato precisa ter essa vinculação em relação ao aumento dos funcionários, incidirem diretamente ao aumento do salário. De qualquer forma, eu acho que o prefeito Sérgio Xavier deve conversar com os funcionários, com os rodoviários, a fim de buscar o entendimento, chamar um técnico para ver essa planilha da Friburgo Autônus, se de fato existe margem para realizar um aumento do salário dos funcionários, sem mexer na tarifa. Porque, na verdade, a população de Nova Friburgo está também muito sofrida em relação ao poder aquisitivo, ao poder econômico, principalmente pós-tragédia, porque a população como um todo sofreu prejuízos e prejuízos graves. Então, verifico que o prefeito de Nova Friburgo, o prefeito Sérgio Xavier, deve se chamar à ordem, ou seja, chamar a Friburgo Autônus, chamar os funcionários, colocar um técnico, um perito, para ver essa questão da planilha e ver onde se pode dar aumento aos funcionários, sem a necessidade de aumentar a passagem. Se diminua um pouco o lucro da empresa, mas que os funcionários possam receber um salário digno. Isso só o perito vai dizer. Se caso tiver que ter 10 centavos de aumento, 15 centavos, mas que se repercute um aumento considerável no salário desses funcionários, o prefeito também deve analisar, uma vez que envolve a questão da manutenção dos ônibus, a segurança dos ônibus. Nós tivemos diversas matérias envolvendo baratas dentro do ônibus, aranha dentro dos ônibus. Então, em primeiro lugar, está a segurança. Em segundo lugar, está a questão da razoabilidade em relação ao salário dos funcionários e em relação também ao preço da passagem do ônibus, que ninguém também aguenta uma passagem de 3 reais. É uma passagem absurda. Então, o prefeito deve sim buscar um perito da área, verificar, fazendo todo um raio-x, verificar a questão do ganho salarial desses funcionários, há quanto tempo eles não têm um aumento, e em relação ao preço da passagem de ônibus, me de ouro. É, realmente, Marconi, tem que se fazer um estudo, né, de uma forma responsável, humana, dentro da realidade do nosso município. Nós conversávamos com alguns funcionários da FAOA aqui em off, e os mesmos disseram, fizeram comentários em relação à empresa, dizendo que essa empresa é uma das poucas empresas dentro do município, Marconi, que recebe toda a sua prestação de serviço à vista, né, todo o dinheiro é pago à vista, ou seja, o seu usuário entra dentro do ônibus, paga e tem o serviço prestado. Com a implantação do cartão, né, esse cartão que está sendo usado agora, ainda ficou mais fácil ainda para a empresa, porque a empresa recebe antecipado, né, uma corrida, ou seja, uma prestação de serviço, e esse dinheiro pode ser movimentado pela mesma. Então, quer dizer, é uma empresa que não tem, né, problemas, entre aspas, financeiros, é claro que nós tivemos problemas na tragédia, isso envolve também as prestadoras de serviço, a FAOA também teve a sua garagem tomada pela água, mas dentro desse ponto principal que você colocou, que é o da razoabilidade, nós devemos entender, assim como os profissionais que lá trabalham, que existem situações em que não se pode visar simplesmente o lucro, você tem que visar o manter o seu patrimônio, é claro, um patrimônio de lucro, mas também visar a prestação de serviço e o bem-estar dos seus funcionários. De qualquer forma, Mitor Muro, a gente não sabe se, de fato, como se encontra a receita da Friburgo Alto Ônibus, por isso que a gente tem que ver um perito. A gente também deixa em aberto para que a empresa, querendo se manifestar, seja por e-mail, seja algum responsável da empresa, puder trazer à realidade o posicionamento da empresa. O fato é que existe um grande risco da população sofrer com a paralisação a partir da meia-noite de segunda-feira, trazendo mais uma problemática grave para o município de Nova Friburgo. De qualquer forma, a gente pede ao prefeito Sérgio Xavier, que vem conduzindo o município com razoabilidade, no sentido de chamar tanto o representante da FAO, o representante do sindicato, a fim de que possa chegar a um consenso e a população não saia perdendo e também os funcionários da FAO não saiam perdendo buscando um acordo que seja bom para todos, Mitor Muro. Afirmativo, Marconi. É isso que todos nós esperamos e desejamos. Agora, precisa sim estar do lado de um perito técnico em relação a examinar os cálculos, as planilhas da empresa para que se veja de forma científica quem está com a razão, Mitor Muro. Com certeza. Mitor Muro, coloque então, Mitor Muro, a testemunha Y para que possa falar a respeito desse impasse. Afirmativo, Marconi. e ter sentido que segunda-feira, de meia-noite, segunda para terça, vai parar, vai ter grave geral. O salário é o salário no nosso defasado e eles não comprem todas as vezes, eles prometem, o retroativo nunca sai, e o salário no motor diário era cinco, salário mínimo, hoje tem dois, tem um salário mínimo. O motorista aumentou o ano passado, foi de 48% por aí, trabalha com o Flamengo, há 6 horas. Agora ele está de 10% de aumento e 25% no vale de refeição, que é uma vergonha. R$50,00 no vale de refeição, um tique de refeição é R$50,00. Decidido que até segunda-feira a empresa não é passado 10% e os 25% da tique de refeição que vai defragar a greve, né? Segunda para terça-feira, zero horas de segunda para terça. O diretor lá falou que não dá nem um centavo de aumento sem tarifa. Aumento só com tarifa, só com tarifa, eles querem R$3,17,00 atrás, eles vão para 30 carros novos. Falta aqui, né? O telespectador então ouviu a testemunha Y, que trouxe essa problemática, é um funcionário da empresa, preferiu não se identificar para evitar represálias. O telespectador então agora acompanha imagens do sindicato dos rodoviários e que o Motolink se encontra no local e vai buscar maiores informações. Mediouro Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Mediouro Muro, o telespectador já acompanha imagens da sede do sindicato dos rodoviários, traga maiores informações, Mediouro Muro, sobre a possível greve na segunda-feira dos funcionários da Friburgo Auto Ônibus. Afirmativo, Marconi. O presidente do sindicato nos recebeu e disse sim que a paralisação vai acontecer, porque infelizmente todas as reuniões que foram feitas, a FAOL sempre repetiu a mesma situação, dizendo que é a prefeitura e não a FAOL que tem que resolver o impasse. Coloca então na escuta, Mediouro Muro, presidente do sindicato. Afirmativo, Marconi. Meu nome é Ivanir, eu sou o Noral da Fonseca, presidente do sindicato do rodoviário. E a gente está numa batalha, como todo o povo friburguense sabe, tem conhecimento, todo ano a gente tem essa luta, essa guerra. E a gente está dando continuidade, umas situações que revêm há 10 anos, desde 2012, desde 2002, essa situação se agravando, todo ano existe esse impasse. Esse impasse envolve todos os empregados, toda a categoria da Friburgo Auto Ônibus. Por quê? Porque existe a parte interna, a parte de manutenção, a parte de escritório, a parte que é cobrador, motorista, mecânico, fiscage, despachante, todos eles. Por quê? Porque é uma data base que envolve exatamente toda a área coletiva da nossa base territorial. Primeiro ponto, a primeira pergunta, o que a empresa, qual a decisão que ela tomou? Eu posso dizer claramente que ela não tomou nenhum, porque o argumento dela sempre é o mesmo, é que dá tudo. Tudo que for necessário repassar ao trabalhador, ela está pronta a repassar, mas, como é de conhecimento, segundo ela disse, que depende de repasse tarifal. E eu combato isso porque, na realidade, essa parte de tarifa, isso é um problema isolado, um problema que não cabe ao sindicato, nem muito menos ao empregado. Tomar ciência disso, mesmo nós sabendo que é uma coisa atrelada, mas a gente sabe muito bem que a empresa, ela sabe das dificuldades dela. E quando se trata do emprego, saber das dificuldades dela, o primeiro passo que ela tem que fazer é correr atrás daquele impasse para que ela tenha a condição de sobreviver. Não é o sindicato, não é o empregado dela que tem que fazer isso, é ela. Agora, em referente ao sindicato, como eu, presidente do sindicato, representando uma entidade, uma categoria, aí sim, cabe eu, em assembleia, como nós fizemos em janeiro, pedir aos colegas autonomia para poder negociar. Durante todo esse período de março, abril, nós viemos negociando, foi quatro meses que nós sentamos, sentados lá no Ministério do Trabalho, comigo, mediador, e a posição da empresa foi a mesma. Nós estamos chegando a um ponto que o Ministério do Trabalho enviava carta pedindo, a exata, pedindo, convidando a prefeitura para comparecer, pelo menos para ela dizer o que ia fazer, qual o caminho, qual o procedimento da prefeitura. E não apareceu. Nós pedimos, eu encaminhei para ele pedido de uma audiência com o prefeito, para que a gente se expressasse para ele, porque não queria tomar uma decisão de greve, até porque é prejudicial ao trabalhador, é prejudicial à sociedade de modo geral, as indústrias, as fábricas, enfim, todo o povo friburiense é prejudicado na greve. Porque quando nós reúne a categoria para passar uma contra-proposta, é uma coisa. Mas quando nós reúne a categoria para passar para ele que a proposta da empresa é zero, então existe o que? Uma revolta. O telespectador então ouviu o presidente do sindicato dos rodoviários. A gente espera então que se consiga solucionar esse impasse sem chegar à greve a partir da meia-noite de segunda-feira. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522-950-58. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto